A medida que eu vou fazendo os looks, eu já vou colocando também os acessórios. Porque aí facilita na hora de separar os acessórios, você vai levar pra viagem. Então, depois que eu mostro os looks, eu vou deixando separado, ó. Todos os acessórios que eu usei aqui do lado, todas as peças de roupa que eu vou escolhendo aqui e todos os sapatos. Eu acho que depois eu vou ter que dar uma filtrada, né, que não dá pra levar 200 sapatos na viagem. Mas aí eu monto, assim, aquela mala dos sonhos, depois eu vou voltando pra realidade. Como o lugar que eu vou é de mais frio, assim, aí eu escolho uns dois ou três casacos pra eu levar também e tento combinar todos os looks com esses casacos. E aí eu vou deixando separado, ó. Aquela saia ali, eu já montei dois looks com ela, né? Então, eu deixo de dois a três looks por calça ou saia também, pra não levar coisa demais. Aí eu tô montando esse, com essa calça preta aqui, que eu já fiz um look com ela, um segundo look com essa blusa que eu também combinei com a saia. Voltando pros sapatos, eu não costumo levar salto alto, não. É muito raro eu viajar e levar um salto, principalmente pra fora do Brasil. Eu levo uma sapatilha bonitinha, assim, que dê pra eu sair com o vestido, se precisar. Ou uma botinha, né? Se tiver frio, uma botinha, que aí também dá, fica mais chiquezinha, mas também de salto baixo. É a coisa mais rara do mundo eu levar um salto alto. Eu acho uns perdidos de espaço. E, sinceramente, né? Só se você for tirar uma foto, porque a maioria dos lugares a gente anda muito. E acaba que você vai levar um sapato só pra você usar à noite, e muito de vez em quando, eu prefiro levar uma sapatilha. A outra dica é levar umas roupas, assim, que não amassam muito, sabe? Eu abuso muito de coisa de malha, em viagem, porque elas são boas, que não amassam tanto. As roupas, elas também amassam. Mas elas não amassam tanto, e você coloca pendurado um pouquinho no cabide, no banheiro, e ela já estica fácil. Tem umas roupas lindas e tal, mas se você botar na mala, vai virar um horror. Quando eu vou montar meus looks, eu já vou pensando, assim, em várias formas de usar. Por exemplo, um vestido, eu posso usar ele sozinho, ou com um casaco por cima. Aí eu posso usar ele com, se tiver mais frio, com uma meia mais grossa e uma botinha, igual essa. Ou eu posso usar essa sapatilha de cobra, que eu tô levando também. Perfeito. E aí eu posso botar um lenço, eu posso botar um colar. Então, assim, abusar das formas de usar a mesma roupa, né? Lógico, se você sujar, se tiver muito quente, se você transpirar muito, você não vai usar de novo. Mas, se tiver oportunidade, quanto mais usar, melhor. Então, quando eu chego nesse ponto da minha mala aqui, gente, eu dou uma parada. Eu demoro uma semana, tá? Pra fazer uma mala. Porque eu faço, aí depois eu paro, igual eu tô fazendo hoje. Dou uma revisada, quantos dias que eu vou ficar, mais ou menos quais programas. A temperatura, quando chega mais próximo. E revejo, você precisa de levar esse tanto de coisa mesmo. Porque aqui eu tô levando 15 blusas, né? E cardíacas, assim, mais finos. Tô levando um colete de metal acê. Um blazer. Um colete de linho. Um maxi colete. Um casaco desse fofão. Um trench coat. Um casaco de couro. Dois vestidos. E um short. Uma saia. E uma, duas, três, quatro calças. Tudo bem que essa bege e essa branca, provavelmente vou usar uma vez só. Ó. Eram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto